Todos os sinais são de que o plano já começou em alguns sentidos, afirmou ele. Segundo Johnson, informações de inteligência indicam que a Rússia pretende lançar uma invasão que cercará a capital ucraniana, Kiev. As pessoas precisam entender o enorme custo na vida humana que isso pode acarretar, disse o premier britânico. Johnson está a Munique, na Alemanha, onde os líderes mundiais estão reunidos para uma conferência anual de segurança, As últimas estimativas do governo dos Estados Unidos sugerem que entre 169 mil e 190 mil soldados russos estão agora estacionados ao longo da fronteira da Ucrânia, tanto na Rússia quanto na vizinha Belarus, mas esse número também inclui rebeldes no leste da Ucrânia. Johnson também afirmou que o Reino Unido introduziria sanções ainda mais abrangentes contra a Rússia do que as consideradas anteriormente. Ele disse que o Reino Unido e o Zewa impedirão as empresas russas de negociar libras e dólares uma medida que, segundo ele, atingiria muito, muito duramente com seu impacto. As sanções sugeridas anteriormente incluem ampliar o escopo de pessoas e empresas russas que o Reino Unido poderia avisar. Autoridades ocidentais alertaram nas últimas semanas que Moscou pode estar se preparando para invadir a qualquer momento, mas o governo russo negou as alegações, dizendo que as tropas estão realizando exercícios militares na região. Questionado se uma invasão russa ainda é iminente, Johnson disse, temo que seja para isso que as evidências apontam. O fato é que todos os sinais são de que o plano já começou em alguns sentidos. Segundo Johnson, o presidente do Zewa, Joubden, disse a líderes ocidentais que informações de inteligência indicam que as forças russas não estavam apenas planejando entrar na Ucrânia a partir do leste, via Dombas, mas também por Belarus e pela área ao redor de Kiev. Temo dizer que o plano que estamos vendo é para algo que pode ser realmente a maior guerra na Europa desde 1945 apenas em termos de escala, disse o primeiro-ministro britânico. As pessoas precisam considerar não apenas a potencial perda de vidas de ucranianos, mas também de jovens russos, acrescentou. Johnson falou após se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e dizer aos líderes mundiais em um discurso que qualquer invasão da Ucrânia pela Rússia ecoaria em todo o mundo.